Marco Alex, do sério? Eu já tô com medo Puta que pariu, agora eu tô com medo Ai, meu Deus do céu Desgrossa Eita porra Não é coisa que ele mais não A gente é fim, Maria, bora, bora Se eu morrer, eu te amo, Marco Te amo também Ai, que caralho Ai, Marco Alex, socorro Calma, meu Deus Me tira daqui Ai, da porra, Maria Nossa, me tira daqui Calma, me tira Mata a mão Respira, oi Respira 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 Calma, calma, calma Maria, que vista bonita, Maria Tu tá vendo? Maria é lindo É lindo, Maria, tu é doido Bom dia Maria, eu gostei da 20 não Prepara que ele vai subir de novo Vai lá Daí eu desci Caralho, ele vai rapidinho Gostei Gostei Eu marchei essas Nessas piracolidade não Gostei É bom, Titi É bacana, mãe É legal É Titi Quando a senhora tá lá no alto Dá uma vista tão legal É uma vista mesmo boa A gente pega A gente pega a cidade toda Eu tô frágil Eu tô de boa, Maria Maria, eu vim É doido É bom demais E a senhora quer acabar com a senhora? É ó uma vista É óoga Eu tô doido É a senhora Tchau, tchau.